Hello, 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 good evening, good evening, bom dia pra quem tá vendo de dia, boa tarde pra quem tá vendo de dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, e na duração da transmissão aí, ela tiver, porque o teste aqui deu certo, vou até ficar falando com isso aqui na boca pra poder não falar tão alto e dá pra você ouvir ainda. Essa transmissão, tô falando agora com quem tá ao vivo, tá bom? Essa transmissão é um teste, porque como eu disse, a gente já tava há muito tempo querendo ver a questão da internet, fazer live, e a operadora costumava fazer live toda semana, né, aí depois que trocou a operadora, na verdade, a operadora, A operadora comprou a outra, tal, aí tem problema, enfim, a razão lá com a gente não tá no live com mais de 15, então, é, após a última ligação que eu fiz pra lá, eles disseram que resolvi, então, tô testando agora, tá bom? Então, é o seguinte, se você tiver alguma pergunta, certo? Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, então, pode fazer. O Rian Moreno, hello, tudo bem? Eu vou assinar aqui pra você, Ryan. Então, eu tava avisando aqui que eu tô fazendo um teste, né, pra ver como é que dá, pra ver se eu consigo marcar as lives e tal, mas se você tiver qualquer pergunta, certo? Se você tiver qualquer pergunta, qualquer pergunta aí, então, a gente pode fazer. Tô até com uma dica aqui em mente, pra poder dar pra quem tiver ao vivo, pra não perder tempo, né, se alguém tiver assistindo, inclusive, se você tá vendo no YouTube, essa transmissão, ela está sendo feita no Instagram do meu clube do inglês, tá bom? O link tá na descrição, e você que tá no Instagram e ainda não se inscreveu no canal, né, é só procurar Cleidson Barbosa no YouTube. Aqui, a Marília também tá presente. Hello, Marília! Fazendo teste aqui, se daí tudo certo, a Marília tá mandando um emoji apaixonado com um coração no olho. Então, e aí, galera? Hello, good evening! Pronto, faz o seguinte, eu vou dar uma dica agora pra quem tá online ao vivo. Essa transmissão, talvez, não vá pro YouTube, mas se for, né, aí a gente vai compartilhar essa dica lá. Mas só quem tá ao vivo que vai poder interagir. A Marília tá dizendo Hello, my friend! Agora é isso. Nesse meio tempo, nesse ínterim, se você quiser, qualquer pessoa que quiser fazer pergunta, comentário, pode fazer. E aí, como a Marília que tá mandando aí, lindo! Lindo é você! Lindo é você! O Ryan tá dizendo, não consigo falar inglês de maneira nenhuma. Você tem dica pra mim? Ótima! Ótima pergunta! Aí, a Marília tá dizendo, quer dizer, beautiful! You are beautiful! A Júlia tá entrando aqui, vou acenar pra ela. Alguns aparecem no botão de acenar, outros não. Tá bom, pessoal? Bom, boa pergunta! O seguinte, ó. O Ryan, eu vou chamar de Ryan, tá bom? Já que a gente tá na live de inglês, não consigo falar inglês de maneira nenhuma. Você tem dica pra mim? É o seguinte, né? Eu tava dando um legal. A Marília tá dizendo, I'll sleep, see you later! See you later, Marília! E a Júlia também tá dando um hello. I love you! I love you too, Marília! Eu te amo! A Marília tá no Chile, vale? Então, ela tá a praticar espanhol. Pero, não espanhol que estou a dizer, porque... Meu espanhol é europeu. O espanhol dela é... Espanhol sul-americano, vale? Bem, então, vamos agora ver a dica pra o Ryan. Seguinte. É... Vou ler direitinho. Não consigo falar inglês de maneira nenhuma. Primeiro, você consegue. Se você consegue falar comigo agora em português, então você consegue falar inglês. Talvez, você não tenha repertório o suficiente, né? E aí, eu vou explicar melhor sobre a questão do repertório. Ah, quem mais? A Edna! Hello, Edna! Seja bem-vinda! Welcome to our live! Seja bem-vinda à nossa live! E essa live... Ela... Logo mais vai ser postada no YouTube, certo? A Camila... A Marília tá dizendo... Vale! Very good! E é o seguinte... Vou ler de novo aqui... Uma dica é o seguinte... É... Eu vou começar por um versículo, certo? Nem que você não acredite na Bíblia, primeiro, vamos só ver a frase que ela vai ter... Uma aplicação que não é espiritual. Tá bom? Talvez o objetivo tenha sido espiritual, mas assim... O que a Bíblia diz é... A boca fala... O que o coração está cheio. Na verdade... A boca fala... Sobre... O que o coração está cheio. Beleza? Então... Vamos fazer assim... Se eu fosse aplicar isso aqui... No inglês... Eu não consigo falar inglês de jeito nenhum e tal... Então... Se eu pensar... Como é que eu faço para encher o meu coração de inglês? Né? É lógico que... Existe um processo... Perdão... Existe um processo... Em português... Foi necessário... Primeiro... Que você fosse exposto... Ao português... Que as pessoas falassem com você... O... Christian está aparecendo aqui... Estou dando uma assinada para o Christian... É... Então... Quando alguém... Falava com você... Em português... Primeiramente falava... Um tipo de vocabulário que acreditava que você... Você ia entender melhor... Melhor... Então... A mãe... Quem foi criado com a mãe... É... Dá oi para a mamãe... Beijo de mamãe... Então você começa a associar... O... Aquela pessoa à mamãe... Certo? Aí tem... Quem foi criado com o pai... Né? Aí faz... Ó o papai aqui... Cadê o papai? Achou o papai... Então... Ah... Papai... Logo você associa... Mamãe... Papai... Quem foi criado... Com o tio... Com o tio... Com a vovó... Por aí vai... Ok? E aí... Você vai começando a associar... Os... Os sons... Aos seus... Significados... A linguística... Né? O curso... Básico de linguística... Ele trata muito da questão do... Significante... E do... Significado... Né? Então... Por exemplo... Se o bebê... Que... Nasceu no Brasil... Não... Não entende nada... Não sabe se comunicar... Não consegue... Não tem nem... A cognição... Nem a fisiologia necessária... Pra poder dizer... Ah... Eu estou com fome... Né? Então... Como é que essa pessoa... Vai se manifestar... Esse bebê... Ele vai... Ah... Fazer barulho... Vai chorar... Então... Aí digamos... A mamãe... Que ele já está associando... Quem é a mamãe... Chega e diz... Ah... É água... Aí traz... Uma... Uma coisa... Pra criança... Só uma coisa... Que tem algo... Né? Aí... Não é isso... Aí depois... Ah... Então... É... É leite... Aí dá... O peito... Né? Então... Vai começar a associar... Ah... Peito... Leite... Se toda vez que eu chorar... Alguém vai me entregar... Isso aqui... Então... Pra conseguir isso... Eu vou chorar... Então... Eu sei que pareceu um pouco complexo demais a resposta... Mas a questão é... Se você... Acha que não consegue falar inglês de jeito nenhum... É porque... Você talvez... Ou... Não esteja se expondo o suficiente... Ou você esteja sendo exposto... A algo... Que ainda não está compatível... Com o teu nível de entendimento... Por que que eu falei do bebezinho? Que o bebê começa primeiro... Leite... Papai... Mamãe... Você vê que dificilmente... Alguém chegaria pra um bebê recém-nascido... E diria... Ah... Vamos agora dissertar... Sobre... A obra clássica... Do... Rui Barbosa... Não... 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 A criança... Ia ficar muito curiosa... Talvez ela... Tentasse absorver toda a informação... Mas é o seguinte... Ela não ia conseguir... Então... Se você... Pega... Coisas simples... Certo? Uma coisa que pode ajudar muito... É a parte de sintaxe... Ok? Então... Sinta-se à vontade... Pra... Explorar muito... Que... Escreve sintaxe... Que é o que? Como formar... As frases... Em... Em inglês... O... Naldinho... O Christian... Tá dizendo verdade... Então... Vamos pensar direitinho... Olha... Eu não tô podendo escrever aqui... Mas... Eu tenho que pensar... Como... O que eu vou falar agora... Primeiro... Eu vou fazer um tempinho... Pensando... Confabulando... Então... Digamos... Se você vai fazer uma afirmação... Logo... Você precisa colocar... Um pronome pessoal... Ou seja... Você vai colocar... Quem vai fazer a ação... Primeiro... Depois vai fazer a ação... E depois completa... Certo? Exemplo... Você sabe o que significa... I love you... Quem sabe o que significa... I love you... Coloca a tradução aí... Tá ok? Quem... Sabe o que significa... I love you... Coloca a tradução aí... Ó... O Ryan tá dizendo... Eu sei ler... Só não... Com falar... Eu entendo... Ah... Ok... Tranquilo... Então a gente vai chegar lá... Certo? Mas eu quero que alguém escreva aí... O que significa... I love you... Eu não tô podendo escrever... Mas se alguém entendeu... O que eu tô dizendo... Coloca aí... O que significa... I love you... E se você tá acompanhando... Pode ir mandando o coração... Tá bom? Vai mandando o coração... Que eu tô vendo... Que você vai estar... Acompanhando... Certo? E qualquer outra pessoa... Que tiver qualquer... Pergunta... Ou qualquer comentário... Pode enviar... Tá bom? Ó... O Christian tá dizendo... Eu te amo... Ah... Eu também te amo... Christian... Bem... É isso... I love you... Significa... Eu... Amo... Você... Ó... A Edna também escreveu... Eu... Amo... Você... Muito bom... O eu te amo tá errado? Não... Mas é que... Quando a gente pensa... Como que eu vou converter... O que eu falo... Pra... O inglês, né? A... NJXSI também... Eu amo você... A... Rayra chegou agora... Um beijo pra Rayra... E... É... Eu tô emocionada aqui... Todo mundo dizendo que me ama... Seguinte... Beleza... Primeiro... Você ouviu... I love you... Você compreendeu... Eu acredito que você compreendeu... Antes de você colocar isso em português... Tranquilo? Então... Primeiro processo... Primeira parte do... Ó... O Ryan tá dizendo... Eu amo... Você... É... Se você for pegar cada palavra... Pode significar isso também... Né? Agora... Em português... A gente entenderia com... Eu amo... Você... A Tina também... Tá chegando... Hello Tina... Welcome... Agora... O processo... Pra gente falar... Primeiro... A gente... Ouve... Depois a gente... Começa a dar... Um significado... Pra cada... Significante... Cada coisa ali... Né? Depois que a gente... Já tem aquilo consciente... A gente começa a reproduzir... Eu costumo dizer o seguinte... Que quando... Você... Começa a se... A se encher... De listening... A Tina tá dando um legal... E a Hayra tá dando o seu... Hi... Hi... É... A NJXSI... Tá dizendo... Olha... Eu já amo mesmo... Iti... Ou... Então... Seja muito bem-vindo ao meu coração... Que ele é muito grande... Cabe todo mundo... Cabe... Uns ali no meu ventrículo... Outro no meu átrio... Hi... Outros ali no pericárdio... Algo no miocárdio... Hi... Então... Bem... Quando você se enche... De listening... Quando você se enche... De escutar... Imagina... Um recipiente... Que você tá... Colocando um monte de coisa... Em algum momento... Aquilo vai... Transbordar... Certo? O cliente tá dizendo... Ah... A NET tá travando... Não sei se é aqui ou aí... Boa pergunta... Inclusive... Eu comecei a live... Dizendo que isso aqui era um teste... Né... Que... Se... Esse teste vingasse... Né... Aí eu iria colocar no YouTube... No YouTube... Inclusive... Quem tá comigo aqui no Instagram... E não... Não... Faz parte do meu canal do YouTube... Então procura... Clayson Barbosa... No YouTube... Beleza? Ou então é só... Procurar o meu multiverso... Enfim... Você vai encontrar... E se você tá no YouTube... Essa live tá sendo feita aqui no Instagram... O link tá na... Descrição... Se mais alguém... Estiver... Vendo algum... Defeito aí na transmissão... Se ainda estiver travando pra mais alguém... Avisa aqui pra eu saber... Tá bom? A Hayra tá dizendo... Oh... I'm so cute... You are cute Hayra... Ah... Ela disse... Tá travando aqui também... Tá travando aqui então... Pode ser... Né... Geral... Ou pode ser o meu... Que é o mais provável... Eu puder ligar de novo... O operador eu vou ter... Se você se enche... De ouvir... Inglês... Em algum momento... Você vai começar a transbordar isso... Por meio do que... Se você ouve muito... Ouve muito... Ouve muito... A... NJXSI... Tá dizendo... Aqui tá mal... Então... Quando você ouve muito... E aí quando vê... Você tá falando algumas palavras em inglês... E quando eu falei inicialmente... Sobre o repertório é... Quando você tem... O vocabulário... O contexto suficiente... Então... Você vai começar... A falar... Principalmente... No meio do que você ganha mais... Consciência... A... O Cristiano tá dizendo... Vou lhe procurar... Lá no YouTube... Já já... Tranquilo... Então vamos fazer o seguinte... Ó... É... Quem ficar... Aqui na transmissão... Assim que acabar... Eu vou colocar... Vou fazer um story... Tá bom? Pra... Dizer o endereço do meu canal... Direitinho... Mas... Quem quiser achar... Anota aí... Anota em algum lugar... Tudo junto... Ó... Meu... Multiverso... Tá bom? É porque o canal não é só de inglês não... Essa conta aqui é do meu clube do inglês... Mas o canal é... Meu... Multiverso... Tudo junto... Tá bom? É... A Edna disse... Aqui tá travando também... E a... NJXSI... Disse... Começou a travar agora... Pois é... É... Olha... Vou... Tomar minhas providências... Logo em seguida... Vou ligar pra operadora... Pra ver se... Tem como resolver isso... Tá bom? Tem que... Tem que resolver isso aí... Tem que acabar com isso aí... Tem que acabar com isso aí... O Cristian tá dizendo... Mas eu não vou sair agora... Só depois da live... Que bom... Cristian... Faz o seguinte... Anota aí... Meu... Multiverso... Meu multiverso... Tudo junto... Tá bom? Que lá vai ficar mais fácil de achar os conteúdos... Você coloca lá... Verbo de subir... Aí tem o verbo de subir em um minuto... Né? E coisa do tipo... Então é isso... Quando você começar a ouvir... E ganhando consciência sobre aquilo... Ah... Você já vai ter mais... Vou colocar... Contexto... Quando você começar a diferenciar mais... O que é... O que é... A pessoa que tá fazendo a ação... Da ação em si... Que... Cá entre nós a gente chama de... Pronome pessoal... Ou do caso reto... E verbo... Certo? Mas... Aí... Você vai pensar... Quando já tiver mais... Repertório... Se você consegue compreender... Eu tô falando do caso específico aqui... Ok? Do Ryan... Ele disse que ele consegue compreender... O que é difícil pra ele é montar as frases... Se eu não estou enganado... Então... Pra você montar as frases... Então... É só você pensar... O que é que eu quero falar? Então... Primeiro você coloca... Quem vai fazer a ação... Depois a ação... Aí o resto você... Completa, né? Você complementa... Como foi o caso do... I love you... I... Eu... É quem tá fazendo a ação... I love... Então... Eu... Amo... E... You... É o complemento... Então... Quando eu quiser... Formar uma frase... Afirmativa... Primeiro... Eu coloco... Quem... Tá fazendo... Depois... O que... Está fazendo... Depois eu completo... Inicialmente... Não se preocupe em fazer tudo de acordo com... A norma culta da gramática... Porque se não... A polícia da gramática vai chegar e dar um tapa na sua cara... Não... Pra começar você tem que ir praticando, né? O... Maza entrou... Hello Maza... Welcome... Então... É isso... Se você quiser... Formar... Uma frase... Afirmativa... Você vai pensar... Em quem... Está fazendo... Em seguida... O que... Essa pessoa está fazendo... Como é o caso de... I love you... Certo? O... Maza... Só vem saltar corações... Que bom... Primeiro... É muito bom... Quem salta corações... Se você quiser saltar corações... Seja muito bem-vindo... É sinal de que eu... Vou saber que você está acompanhando... Agora... Se você quiser saltar outra coisa... Ainda bem que... Por live a gente não sente cheiro, né? Ok... Mas vamos lá... Se eu quiser... Afirmar... Se eu quiser deixar algo... Categórico... Como... I love you... Então... Primeiro quem faz... Depois... O que faz... E... O complemento... Se eu quiser... Perguntar... Algo... Aí... Primeiro eu vou colocar... O que... Faz... E depois quem faz... E depois quem faz... E o resto completa... Com... O resto... Exemplo... Exemplo... Ok... Se eu quiser dizer... I am... A teacher... I am... A teacher... Então... Isso é uma... Afirmação... Ou é uma... Ou é uma pergunta... Ok... Independente da minha entonação... A pessoa que eu ouvir... Vai saber que se trata de uma... Uma... E aí... Responde aí... I am... A teacher... I am... Se você tá vendo no YouTube... Escreve aí também... Pra ver se você consegue adivinhar... Tá certo? E aí... I am... A teacher... Isso é uma... Afirmação... Ou é uma pergunta... Hein? É... Vai ter que responder... Eu sei que tem um delay aí... Entre o que eu tô falando... Você tá ouvindo... Tem que ser escreve... Pra chegar aqui... Mas... Eu... Vou querer a resposta de alguém... Pra dizer... Se o raciocínio é esse... Ou se não é... Tá bom? Escreve aí... O que significa... I am... A teacher... Certo? Se... É uma... Afirmação... Se é... Ah... O... 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 Exatamente... Ó... Fart... Pra quem... Não sabe... É... Quando alguém... Solta... Flatulências... Quando alguém... Deixa os gases... Fluírem... Certo? Então... Se você está... É... Flatulando... Então... Em inglês... É... Fart... Certo? O... 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 A Edna está dizendo... Afirmação... Certa resposta... Oi... É uma... Afirmação... I am... The teacher... Primeiro... Eu falei... Quem... Está fazendo ação... Então... I... Eu... I am... Eu... Sou... Quando eu digo ação... Eu não estou necessariamente dizendo alguma coisa em movimento... Certo? Então, I am, para não ficar dizendo que é um verbo, não. I am. Primeiro, quem faz, depois o que faz. E o resto, que é o complemento. Então, fica I am a teacher. Quem faz, o que faz e o resto, o complemento. Agora, se eu quiser, na audiodatividade, flatulência, boa definição. Ah, melhor ainda que eu estou apoiado aqui pelo Christian. Eu estou na dúvida, se eu chamo Naldinha ou se eu chamo Christian. Fala para mim depois se você prefere que eu chame de Naldinha ou de Christian, tá bom? Inclusive, a N, S, X, W, Y, Z, K, F. Aí, diz também como prefere que eu te chame, tá bom? Então, isso é o que define uma frase afirmativa. Ah, eu me perco. Se você consegue entender quando alguém fala, quer dizer o que você consegue decodificar, né? É o seguinte. São dois atos diferentes. O de receber um presente, desembrulhar e consumir, digamos que você recebeu uma caixa de chocolates. Então, é mais fácil para você. Olha, a Black Negona! Chegou o Hello! A Black Negona é um comediante aqui no Recife. Super gente fina, super legal. Anima todas as festas. E é um prazer tê-la aqui na live. Então, se você recebe uma caixa de chocolate, então, desembrulhar, abrir e consumir essa caixa de chocolate, ela é um trabalho diferente de você fazer o chocolate, colocar dentro de uma caixa, embrulhar e entregar. Concorda? Black Negona está dizendo Obrigado, meu querido. Thank you! Thank you! Prazer mesmo em ter você aqui. Agora, quando você... Se você acha que você tem mais facilidade para ouvir o inglês, ou para ler inglês, o que é que você está fazendo? Você está desembrulhando a caixinha e consumindo o chocolate. Ok? Porque o trabalho ali já foi feito. Você só está decodificando e consumindo o conteúdo. O Naldinho, que está dizendo Meu querido, tanto faz. Então, às vezes eu vou chamar de Naldinho, às vezes eu vou chamar de Christian, tá certo? Agora, para você falar ou para você escrever em inglês, Então, você, primeiro, vai ter que desenvolver o conteúdo e depois, como isso vai ser empacotado. Ou seja, você vai ter que codificar a mensagem. E aí, a outra pessoa, ela tem que ser alguém que esteja apto a desembrulhar e consumir. Então, esse é o processo da comunicação. Um embrulha e entrega. O outro recebe, desembrulha e consome. Aí, ele pega outra coisa, embrulha e entrega. E por aí vai. Esse é o trabalho da comunicação. Então, assim, normalmente, para a gente falar, a gente tem um trabalho diferente que vai exigir outras funções cognitivas, né? Outro tipo de força aí da cabeça da gente. Então, se você acha que você entende inglês, mas que você não consegue falar, é porque você ainda está numa parte do processo. Você está de um lado da comunicação, você está conseguindo desembrulhar e consumir, né? Agora, quanto mais você ouvir, mais fácil vai ser para você começar aí falando. Agora, só existe uma maneira de trabalhar o seu speaking, né? De trabalhar a sua fala. que é escreve aí. Escreve aí qual é a única maneira de melhorar o seu speaking. Qual é a melhor maneira de trabalhar a sua fala em inglês. Enquanto isso, eu vou dizer como você fala uma frase interrogativa. A frase afirmativa, primeiro quem faz, depois o que faz e o resto, ok? Então, a Rian Cleidson é uma afirmação, certo? E para eu fazer uma pergunta, desculpa aí, eu mexer em nariz, mas ao vivo é essa coisa, né? Como já diria Faustão, quem sabe faz ao vivo o bicho. Então, para eu fazer uma pergunta, eu preciso colocar primeiro o que vai fazer, depois como fazer, não, primeiro quem, não, primeiro o que fazer, depois quem fazer e o resto. Logo, logo, como que eu transformo I am a teacher numa pergunta? Hein? Escreve aí. Como que eu transformo I am a teacher numa pergunta? Lembrando que para fazer uma pergunta, eu tenho que colocar primeiro o que você faz, depois quem vai fazer e por fim eu coloco o resto, o complemento, ok? Então, como que eu transformo I am a teacher? uma pergunta, hein? Enquanto isso, no lustre do castelo, eu vou dizer agora como você faz para formar uma frase negativa. Esses são os três tipos principais de frase que você vai fazer. O que você vai falar provavelmente vai ser uma afirmação, uma pergunta ou uma negação. negação? Então, para eu fazer uma negação, para eu fazer uma frase negativa, então, eu vou usar o mesmo processo da frase afirmativa. porém, eu vou colocar um not após o verbo. Veja bem, o not não vai estar em qualquer lugar, o not vai estar após o verbo, logo, imediatamente, agarrado após o verbo, ok? O agora eu vou chamar Naldinho. O Naldinho está dizendo inverte o sujeito com o verbo, fica, am I a teacher? Very good. Good job. Muito bem. Então, I am a teacher. É uma afirmação, porque primeiro está quem faz, depois o que faz e o resto. Na frase, am I a teacher? Eu sei que é uma pergunta, porque am 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 é o que faz. I é quem faz, então, am I a teacher? Aí, esse é o que a gente chama de complemento, que é o resto, ok? Então, para você estar querendo formar, como é que eu vou formar? Pensa o seguinte, primeiro coloca quem faz, o que faz e o resto, se for afirmativa. Se for uma pergunta, primeiro, o que faz, depois quem faz e o resto. agora, para mais, eu vou segurar essa aqui com a outra mão agora, para não ficar com tendinite, né? Então, como que eu falo a forma negativa de I am a teacher? Tadam! Lembrando que para eu fazer a forma negativa, eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu faço para formar uma frase afirmativa. Contudo, eu vou colocar o not não é no começo, não é no final, não é dentro, não é fora, é imediatamente após o verbo. Então, como é que fica eu não sou um professor em inglês, hein? Se para dizer eu sou um professor é I am a teacher? Então, eu tenho que primeiro localizar onde está o verbo. Onde está o verbo, hein? I am a teacher. Hein? Eu vou colocar o not após esse verbo, ok? E aí, será que alguém consegue? como é que eu digo a forma negativa de I am a teacher? Ou como é que eu digo eu não sou um professor em inglês? bem, enquanto você escreve eu vou recapitular. Se eu quiser fazer uma afirmação eu penso quem vai fazer o que vai fazer e o resto. para eu fazer uma pergunta o que vai fazer quem vai fazer e o resto. E a forma negativa exatamente como o agora Christian como o Christian colocou I am not a teacher very good colocou em tem três garrafais aí colocou em caixa alta em uppercase é uppercase que é I am not a teacher por quê? Sem o not fica I am a teacher eu colocando o not após o verbo no caso am ou seja se eu colocar o not após o que a pessoa faz I am I am not a teacher tcharam aí fica eu não sou um professor very good muito bom olha parabéns a você que chegou até aqui parabéns principalmente você que não está ao vivo comigo aqui e chegou até aqui né porque eu imagino que pra quem tá nessa live que eu fui de última hora não avisei pra ninguém eu perguntei no story né perguntei no story mas não avisei nada não falei nem hora nem nada então essa live pensando também quem vai ver depois tanto no instagram que tá aqui na descrição se você tiver vendo no youtube como pra né quem vai tá no youtube então se você que tá comigo aqui tá de parabéns quem não está eu vou dar os parabéns principalmente porque poxa imagina só a pessoa vê essa testa aqui né essa testa no meio da noite com a péssima qualidade sem a possibilidade de interagir comigo em tempo real mas olha se você tá vendo a gravação seja por story ou seja no instagram ou seja no youtube faz o seguinte forma pra mim uma frase na forma afirmativa uma frase na forma interrogativa e uma frase na forma negativa tá ok pode mandar pra mim por inbox aqui no instagram ou você pode escrever nos comentários do youtube porque eu vou ver eu vou ver eu vou comentar a sua a sua frase tá ok se for por aqui pelo instagram se for por inbox ok você pode mandar tipo pode colocar assim ó tarefinha de casa ou se preferir homework se você não sabe como a diferença entre a diferença entre e home e work é w o rk ok foi até bom que eu lembrei que após essa live eu vou enviar uma um story pra quem vai procurar meu canal né então vamos lá tarefinha de casa ou homework se você está no instagram envia pra mim por inbox pode colocar aí homework ou tarefinha de casa aí tem frase afirmativa mas já sabe né quem faz o que faz e o resto interrogativa o que faz quem faz e o resto e negativa o que faz não quem faz o que faz e o resto o naldinho parabéns pelo carisma parabéns você naldinho você foi bem participativo gostei você chegou assim já foi participando gostei muito e você cooperou muito aqui pra essa live porque como eu não estou podendo escrever a sua escrita ela está servindo pra quem está assistindo agora e também pra quem vai ver o replay no instagram se você não está vendo no instagram se você não está vendo o que é que o povo está escrevendo eu sinto muito então vem pro instagram vem pro instagram porque você vai poder acompanhar os posts diários do meu clube do inglês que são é caprichado é sério eu tenho um certo orgulho né tem posts diariamente no instagram você vai poder participar das lives acompanhar os stories concorrer a prêmios enfim e se você está no youtube e não está no instagram agora nesse momento antes de seguir no instagram faz o seguinte escreve nos comentários isso também aí coloca é tarefinha de casa ou homework frase afirmativa um exemplo de frase afirmativa tá bom quem faz o que faz e o resto frase interrogativa o que faz quem faz e o resto e a frase negativa quem faz o que faz not e o resto que eu olha eu só estou prometendo isso aqui pelo menos num período próximo ao vídeo porque se daqui a pouco olha quando eu tiver um milhão de inscritos talvez eu não posso garantir que eu vou pessoalmente fazer isso tá bom mas por enquanto eu posso fazer pessoalmente se não for pessoalmente eu vou pedir pra alguém me ajudar tá bom mas mas aí vai só quando eu tiver nos meus milhões de inscritos tá bom mas por hora você pode colocar aí que eu vou olhar com o maior carinho do mundo vou comentar as tuas frases tá ok se houver alguma coisa pra melhorar e você me autorizar aí você escreve por exemplo eu autorizo que faça alguma observação construtiva sobre minha frase certo mas olha eu vou parabenizar tudo o importante é tentar o importante não é se você vai escrever a palavra corretamente o importante não é se você tem um vocabulário não é acertar a ordem da afirmativa interrogativa negativa só isso o Christian tá dizendo valeu prazer é todo meu prazer é todo meu a Rita Rita também a Rita Aragão hello Rita tudo bem a Rita tá por aqui com a gente também então faz isso só você que tá no Instagram então procura procura Cleiton Barbosa que vai que alguém não me segue no YouTube né mas logo que aqui vamos escrever aqui no Instagram pra ver se eu consigo vamos lá eu acho que não dá pra fazer isso durante a aula toda mas se você tá online agora eu acho que dá pra escrever aqui vamos ver se eu consigo tá bom é porque o nome Cleiton é muito complicado é nome de pobre né pronto procura Cleiton Barbosa no YouTube ok ou meu multiverso que é o nome do canal certo pronto então eu escrevi aqui no escrevi aqui ó quem tá no Instagram Cleiton Barbosa certo pode procurar Cleiton Barbosa ou o canal mesmo que é meu multiverso aí você vai lá se inscreve no Instagram tá bom o Instagram é bom pra você seguir em tempo real porque você acompanha os stories as publicações mas no YouTube é mais fácil de achar conteúdo procurar pelas playlists procurar por escrito também essas coisinhas né ok tranquilo e se você se você tiver no YouTube procura na descrição e aí quem tiver mais pergunta é Renan é Renan mas eu não sei se é Renan se é Renan bem-vindo bem-vinda bem-vindes bem-vindes aí se você tiver mais alguma pergunta se você tiver algum comentário pode fazer tá bom porque se a gente chegou até aqui é porque Deus permitiu que a internet não caísse e vamos torcer pra não cair né porque eu tenho que salvar isso aqui pra publicar no YouTube então se você tiver é porque quando eu falo aqui aí tem um tempo pra chegar até você e tem um tempo que você responde pra chegar em mim por isso que quando eu faço uma pergunta eu peço pra você deixar alguma coisa no comentário aí eu dou um delay aqui antes de ler então se você tem qualquer pergunta se você tem algum comentário se você quer elogiar a aula se você quer aproveitar agora então enquanto a internet não cai aí eu posso responder mais perguntas eu posso comentar o teu comentário alright vou inclusive enquanto você escreve ou então você pode até escrever assim sem mais perguntas pronto é o seguinte se você não tem mais pergunta nem comentário nem nada coloca N N de não pra ficar mais fácil N entregar pra esse cara chato acabar com essa live que eu tô afim de dormir pra quem não tá ao vivo aqui é quase meia noite é mais de meia noite já então deixa aí outra pergunta ou teu comentário ou N e se você ainda não fez o nosso treinamento gratuito de como falar inglês ó muito bom Cleito ensinando inglês não sabe nem falar o português se você ainda não fez o nosso treinamento gratuito sobre como aprender inglês em 24 horas grátis tem esse treinamento no youtube e também se você não baixou o nosso ebook inglês em um minuto baixa que também é gratuito tá muito legal sério é muito massa a Edna falou parabéns pela página está me ajudando bastante que bom Edna obrigado e a propósito Edna eu gostei das suas indicações foi você que indicou eu espero que foi se foi eu vou falar que foi e o Naldinho disse Cleito infelizmente eu preciso ir agora tenho que acordar cedo mas gostei muito de estar aqui que bom Naldinho muito obrigado muito obrigado inclusive se também quiser indicar se quiser indicar essa conta aqui pra pra mais alguém como fez a Edna e a Edna inclusive se quiser indicar pra mais alguém se você está aqui e você quiser indicar o canal a página no no Facebook a conta no Instagram é muito legal principalmente porque no Instagram eu estou querendo ter aquele negócio pra subir sabe quando alguém faz um story então sobe aqui e clica no link pronto a gente só pode quando tem um número X de seguidores então eu estou querendo ter isso aí o Christian está dizendo mais uma vez parabéns espero te ver aqui de novo em breve oh thank you thank you Christian thank you muito obrigado mesmo fico feliz eu quero ver você também todas as vezes aqui normalmente eu aviso quando tem live e eu tento não fazer tão tarde mas eu não tenho mais ou menos porque primeiro é o momento que eu estou em casa com mais tempo segundo é onde eu acho que também tem muita gente entediada aí querendo manzanzar um pouco de dormir antes de dormir então é bom você ao invés de perder tempo com alguma coisa nas mídias sociais você pode agregar mais volão aqui aprender inglês ou quem sabe o que mais eu puder ensinar certo ou então só para a gente passar um tempo junto aqui é sempre produtivo para os dois a Edna falou fui eu mesmo que legal Edna legal de vez em quando tem alguém que indica mais no Instagram eu estou fazendo um projeto novo agora então eu tinha minha conta pessoal aí eu estou com a conta específica do meu clube do inglês para um projeto agora então quando quiser convidar alguém é sempre bem-vindo muito legal e o Christian está dizendo pode deixar eu farei isso sem dúvida ok meus queridos então eu vou deixar vocês dormirem vocês também vão deixar eu dormir mas lembrando deixa atividade para mim no inbox que é para fazer uma frase afirmativa uma interrogativa uma negativa se você me permitir eu vou compartilhar cada pessoa que postar ah ele está dando risada e maneira que bom cada pessoa que deixar uma frase afirmativa negativa e interrogativa no Instagram eu vou compartilhar tá bom eu vou compartilhar com algum comentário se você me permitir tá bom se você não permitir eu não vou fazer comentário em cima vou só compartilhar vou dar os parabéns porque o importante é que você faça não estou preocupado se o teu vocabulário se a palavra vai estar tudo certinho e se você estiver fazendo isso no YouTube eu também vou comentar aí então se você estiver no YouTube você pode ver as frases das outras pessoas e deixar a sua também você também vai poder comentar a frase do seu colega se ele estiver autorizando que você faça alguma observação você faz caso contrário encoraja dá o teu like para essa pessoa porque com certeza vai ajudar muito e vai incentivar essa pessoa a praticar a aprender mais alright tranquilo então manda aí tua atividade se for pelo Instagram eu vou compartilhar via stories se for no YouTube a gente vai comentar lá mesmo eu posso até depois fazer algum vídeo comentando os comentários do YouTube como você preferir quem quiser indicar é muito legal que eu estou querendo subir ali dizer para a pessoa subir subir poder ter um link e até a próxima live thank you valeu até a próxima e tamo junto aí dicas diárias de inglês no Instagram bye bye